E aí pessoal tudo beleza bem-vindo a mais um vídeo de The Hunter aí moçada e dessa vez trago aí pra vocês Trago pra vocês aí a missão da F3 Blazer aí A12 com munição esluga aí moçada e a missão é o seguinte aí moçada é abater 3 alças menos de 30 metros aí com a munição esluga com a F3 aí moçada e é isso aí Minha o inventário é o seguinte aí a F3 F3 aí o arco que vai ter aí pra fazer uns abates com eles também tô levando o revolver 454 aí pros misão aí O 357 com a raposinha e chamar eles de boa aí moçada posso tentar pegar esses três alças aí a menos de 30 metros tem moçada Eu vim nesse mapa aqui porque é um mapa bem É um mapa que tem acho que mais Um outro a mais é o é alças aí né moçada Principalmente ali embaixo ali Tem muitos alças ali embaixo aí moçada Pra ficar bacana esse vídeo aí eu vou tá tentando abater uns alças e macho aí beleza Fica bem bacana aí Fica bem bacana aí Mas na missão não fala ser macho pena tanto faz aí moçada Eu vou tentar pegar uns alças e macho aí toda vez que vem aqui eu mato uns 3, 4 ali embaixo ali Logo ali depois de aquela montanha ali Dá uma olhada ali moçada enquanto esteja seu like maroto aí Se inscreva no canal aí Se inscreva no canal aí E bora aí pros rumo aos 100 que tá aí moçada Peço ajuda aí de vocês aí Tem o meu primo aí também que tá na descrição desse vídeo aí Tá aí que Gameplay aí Canal Particê aí Se inscreve no canal dele aí dá aquela força também E é isso aí E é isso aí Eu caço um pouco nesse mapa aqui Eu tenho que ter umas caçadas nos Bizon aqui qualquer dia desse moçada Foi... Foi... Na missão lá do Bizon da... Da... Daquele evento que teve da... Essa minha fiesta eu acho Foi um trabalho danado Não pegar um Bizon ali na... No arco ali moçada Mas eu peguei com... Um jeito aí Morri umas 3, 4 vezes pros bichos Que os bichos é danada de bravo aí Mas a próxima vez a gente vem com o Magic Kit aí Bem armado aí Com certeza a gente vai tá efetuando Uns bons abates aí E é isso aí Quando encontrar uns alças aí Eu creio que não vai demorar muito Mas a gente volta pro vídeo aí beleza E aí pessoal Encontrei um alça ali Nossa macho ali Que tá meio assustado Vou tentar abater ele aí Prisão aí que tem que ser a menos de 30 metros aí moçada Tem uma fêmea ali Ser a menos de 30 metros aí pra tá concluindo a missão aí Tem que ser 3 né moçada Tentar bater aqui Ali se falta mais 2 É meio caminho andado aí Enquanto isso deixa seu like maroto aí Se inscreva no canal aí Bora arrumar os Bora arrumar os Sem inscrito aí moçada A machada aqui que ele tá parado ali Eu tô um monte de parado Se eu não me engano E aí Já começou a andar maldito Eu vou ficar andando ali Já tô fazendo aqui a minha machada aqui Essa minha roupa aqui vem tá muito clave E aí Tá chegar uns Um máximo 20 metros dele E lembrando que eu não esqueci de trazer os medkit em moçada Se eu for um experimento aqui Tem que voltar lá na casinha Tem que voltar Então 100 metros ali Tá 100 metros e aí é o que costuma ter visão também galera e tem ela é mais para baixo ele costuma ter visão ali o deitado aqui na cautela ela é favorável aí 80 e nos 60 metros e naquela mancha preta linda vai ter uns 40 e aí a posição boa ali em tudo bem em cima ali eu não correr o canal bom e mais para ficar bem e tá que ele deu uma andada para lá visão aí moçada o que eu falei então ali embaixo 57 metros 55 e tá aí de frente aqui Uns 33 29 Corre não meu filho, corre não Abaixou ali maldito Eita medo da porra Vai ser daqui mesmo galera, eu sei o que Deus quiser Eu não sei se Deus Menos de 30 ai mas Deu ai moçã Um tiro bom ai Tomou o coração Ele ali Dezenove metros ai moçã É isso ai Só mais dois ai moçã Eita essa foto aqui Eita essa foto aqui Tentar Pegar eles ai pra ta finalizando ai Essa missão ai moçã Pronto isso, deixe seu lado esquerdo no canal Botar atrás desses bichos ai Incrível ai moçã Da outra visão ali Tá cacando fogo no bicho ai Completando a bateres ai e também do revolver ai Tem 160 metros Tem uma corrida até ali Se ele espantar Creio que não vai espantar não Olha tem outro lá O bando tá ali atrás O bando tá ali atrás hein moçã Olha o tito feio da mini Tem uma esta lá ó O bando tá toda ali O bando tá ali Agora desbloquear esse negócio ai O bando tá ali O bando tá ali O bando tá ali O bando tá ali Eu acho que é isso na playa o abate bem-sucedido aí moçada certeza que pegou o coração ali já que é meio barulhento mais bicho é bem eficaz em eita morreu com a boca aberta menina e coitado falei que acertou o coração 112 eita cara forte é com visão menina é isso aí tentar pegar mais de um ali apesar que não é o nosso foco aí do vídeo aí moçada eu não vou perder essa oportunidade ele tá abatendo uns aí e eles estão aquelas trotadinha correu correr é isso aí correram o dela que é trotada mesmo olha lá moçada um alço lá ainda bem que não usei o revolver vamos atrás do menino lá vamos atrás do menino atrás do visão aqui encontremos o alço bom demais moçada e aí e aí e isso pode ter o que tá só não acho que eu tenho de marcar e nem o costume meu aí moçada tá batendo esse bichão aqui também tá de olho nesses bisó se ele não atacar aqui eu não tô nem vendo aqui vai que não vem nem ataca por trás aqui e eu perco esse alcei se conseguisse aqui falta só mais ruim nós quase lá a nossa vida ali é a visão visão está ali ó vai lá e não tá tudo ali e caso chegar até esse alça chamar ele pra mim já que ele respondeu aqui tá bem complicado hein tá vindo aí nós vamos esperar em cima dessa pedra aqui tentar ter uma segurança aí contra esse visão aí só vai meu filho vai ser aqui mesmo camarada vou tentar ter outro olha tá só te da porra menino vou colher esse aqui em tinha visto esse rapaz ainda bem que eu tava aqui em cima em eu vou colher ele aqui mas certeza que deu rapaz se você quer o visão que tava me atacando é que maravilha 134 eu só mais uma irmã sabe naquele outro lá se encontrar ele eu volto encontrei mais um ali mas só tomar mais completo com essa missão aí tem um ali deixa eu ver se é macho ou fêmea é um macho também moçã é mais pequeno tá mais perto vamos tentar nele mesmo com o Kivim aí nós vai tá os dois aí o Kivim primeiro vai morrer aí o que vai ser esse daqui é meu santo é o o o o que o em o o eu o o Vem, vem, rapazão, vem. Trinta, nove, vinte e seis. Vem, 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 seis. Toma. Receba. Nosso intuito aí é de completar a missão, não pontuação e nem... Eita. Toma aí, se quer me atacar a maldita. Toma aí. Se quer aí. É isso aí, dezesseis metros. É isso aí, moçada. Completada a missão aí. Deixa seu like aí, se inscreva no canal. E até a próxima missão, hein, beleza, moçada? F3 de Blazer. É isso aí. Fui.